Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? A nossa reflexão de hoje está no livro de Salmos, capítulo 11, versos 1 a 4. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, homem e alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Não temos como especificar o contexto dessa declaração de Davi, mas provavelmente ele tenha escrito esse salmo enquanto acontecia a revolta do seu filho Absalão. Porém, a Bíblia relata diferentes momentos em que Davi teve que fugir para não ser morto por Saul. Porém, mesmo em meio à crise, Davi mostrou-se confiante na proteção de Deus e descansou na certeza de que nada passaria despercebido aos olhos de Deus. O que vemos nesse salmo é que quando a crise surgiu, os conselheiros de Davi lhe aconselharam a deixar Jerusalém e buscar um refúgio seguro nas montanhas. Mas Davi resiste a essa ideia e diz, No Senhor me refugio. Como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte? Essa foi uma resposta sábia de alguém que conhecia quem era Deus. Por isso ele não se desespera e diante da sua confiança, ele lança uma pergunta no verso 3. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Essa é uma pergunta muito séria e importante e que precisa ser respondida. Trazendo essa pergunta para a nossa realidade, o que Davi está perguntando é o seguinte, Quando os nossos fundamentos, sejam eles familiares, físicos, emocionais ou espirituais, são destruídos, como reagimos? Nos desesperamos? Jogamos a toalha e desanimamos? Ou mantemos-nos firmes e confiantes nas promessas de Deus? Na crise demonstramos realmente a nossa essência. É claro que as crises nos preocupam, mas se não estamos de braços cruzados, simplesmente esperando ela passar, elas não podem nos levar ao desespero. Digo isso por dois motivos. Primeiro, porque Davi diz que Deus está no seu santo templo. Isso quer dizer que ele mantém o controle de todas as situações. Segundo, Davi diz que os olhos de Deus estão atentos. Isso quer dizer que nada passa diante dele despercebido. Ele está 100% conectado com a nossa vida. Isso deveria nos tranquilizar e nos fortalecer em meio às nossas crises. Escute uma coisa, Quando depositamos nossa confiança no Senhor, Ele nos protegerá e nos guiará em nossos caminhos. Então eu quero lhe dar um conselho hoje. Quando as coisas ao seu redor parecerem muito sombrias, Olhe para o alto, Porque é de lá que virá o socorro. Tire um pouco os olhos dos problemas E coloque-os naquele que é a solução dos problemas. Não sei qual é o fundamento da sua vida E não sei se ele está sendo destruído ou se já foi destruído. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor pode, com a sua bênção, reconstruí-lo. Veja como Davi termina esse salmo. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, E os retos lhe contemplarão a face. Se esse é o seu desejo, Contemplar a face de Jesus, Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, Querido Pai, Obrigado porque nada passa despercebido aos teus olhos. E se somos especiais aos teus olhos, Com certeza o Senhor tem um cuidado especial pela nossa vida. E com essa certeza, E com essa segurança, Nós queremos hoje nos render aos teus cuidados, Nos render a tua direção, Nos render a tua orientação, E pedir que o Senhor controle a nossa vida por completo nesse dia. Que a gente não faça nada, Que a gente não tome nenhuma decisão, Que a gente não dê um passo, Sem a certeza de que tudo isso terá a tua bênção e a tua aprovação. Por isso Pai, Tome a nossa vida nas tuas mãos, E desde já te agradecemos, Por tudo aquilo que o Senhor fará por nós, Em nome de Jesus. Amém. Que maravilhoso é poder ter essa certeza, Certeza que os olhos do Senhor estão sobre nós, E a gente tendo essa certeza, A gente caminha mais seguro, Firme e junto das suas mãos. Então queridos, Tome essa bênção para você hoje, E receba a bênção do Senhor na tua vida. Não se esqueça, Deixe abaixo aí os seus pedidos, Deixe abaixo aí os seus agradecimentos, Vamos orar uns pelos outros, E compartilhe o vídeo com essa pessoa que você ama, E que você também quer abençoá-la nesse dia. Que Deus te abençoe, Até o nosso próximo Minutos de Esperança, Se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.